Primeiro de tudo, pras amigas e pras inimigas, está aqui, ó, Eu Travesti. Gente, pera lá que eu quero dar esse close. Obrigado a cada um de vocês aí que me ajudaram a chegar ao segundo exemplar, a segunda tiragem do meu livro, Sucesso, Eu Travesti, em parceria com Nana Queiroz, da Record. Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz Amarilac. Hoje eu quero tocar num assunto, deixa eu posicionar essa câmera. Hoje eu quero tocar num assunto que eu acho bem... Que é um assunto que eu acho que... Toda vez que eu vou fazer um vídeo assim, eu peço a Deus que ilumine meus caminhos, ilumine minhas palavras, porque eu faço vídeo sempre com o intuito e com a intenção de ajudar, né? Vamos falar de relacionamento entre ex e... Ex e atual, e filho, algumas coisas que eu já vivi, algumas coisas que eu já vivenciei. Vamos comentar sobre isso. O lugar da ex, o lugar da criança, o lugar da família, baseado nas minhas experiências com relacionamento, quando um relacionamento se desgasta e dentro de um relacionamento uma pessoa só ama sozinha, essa pessoa sempre vai se lascar, não adianta. Principalmente se o relacionamento é interrompido e fica uma história mal resolvida e tal. E a pior coisa, no meio disso tudo, é aparecer uma atual, né? Que aparece atual, aí você começa... Se a pessoa mora perto de você, você começa a ver ele com a atual namorada ou com a atual mulher que seja, você começa a se sentir mal porque você gosta, porque você terminou um relacionamento, a gente se sente magoada, se sente ofendida. Muitas não conseguem se desprender disso. Tem casos de mulheres aí que você vê que abusam da Maria da Penha, que se machucam, que fazem, né? Pra arrumar problema pro marido porque não conseguem aceitar o término de um relacionamento. Usa, muita da maioria das vezes, até os filhos, a criança, pra tentar segurar o homem. Isso não segura o homem, que segura o homem. Amor é dinheiro, amiga. E às vezes nem o dinheiro, hein? Né? É muito complicado quando a gente fala isso, porque quando a gente tá dentro de uma casa, com uma família, a gente não tá ali dentro. A gente pode opinar, mas a gente não tá ali dentro, não sabe o que tá acontecendo na real, entende? Só quem tá ali dentro que sabe. A gente pode opinar baseado nas nossas e na minha experiência. Um exemplo. Eu já tive casos de eu estar com um rapaz, né? De eu largar o rapaz e ver o rapaz mês, depois, um mês, no máximo, depois, com uma pessoa que eu conhecia, que era uma amiga, que sabia que eu tinha um relacionamento com ele. Por mais que aquilo doía em mim, porque doía, porque a gente vivia um período, gostava muito dele, mas eu sabia que da parte dele já tinha terminado. Então eu tinha que resolver comigo mesmo, com os meus sentimentos. Foi onde eu pensei, olhei bem pra mim, pro espelho e falei eu tenho que me amar, eu tenho que me valorizar, entendeu? É eu em primeiro lugar e depois ele foi onde eu comecei a me cuidar, me valorizar, o filho da mãe veio atrás. Aí eu já não quis mais porque, né, já descurti, já perdi a vontade. Eu acho que a ex tem que saber o seu lugar. Existe um ciclo, né? Aquele ciclo, se fechou, você fechou. Entende? É partir pra frente, é levantar a cabeça e sacudir poeira. Um outro episódio, né? Conheci uma vizinha, ela é em Guarulhos, hoje eu moro em São Paulo, tá? Conheci uma vizinha que tinha um relacionamento com um rapaz e não aceitava o término do relacionamento com um rapaz. Como essa mulher usou as crianças pra segurar esse cara? E não segurou. Porque os filhos amavam o pai e ela fez de tudo, já que ela não conseguiu segurar ela, tentou impedir que ele viesse as crianças. Ela fez o maior escândalo e, no fim das contas, quem pagou, quem sofreu foi as crianças, né? No meio de toda essa turbulência. É sempre a criança que paga, né? Então eu acho que aí os dois tem que ser ter maturidade e entender que a criança vem em primeiro lugar, né? E o fim de um término de um relacionamento é sempre o fim de um término de um relacionamento, gente. Não tem jeito. Acabou, acabou. Por mais difícil que possa ser, é bola pra frente, né? É construir uma nova vida, se cuidar, se amar, se valorizar. Use o seu período de luto e, ó, acabou, amor. Bora partir pra outra, né? E não tentar usar criança com relação... Botar criança no meio desses assuntos. Infelizmente, hoje em dia, o povo apela um pouquinho, né? Exagera um pouquinho nesse sentido. Porque quando se trata de amor, de ferida, é complicado. Eu não tô jogando pedra em ninguém, não, porque eu também já amei muito. Eu já errei muito com meus erros, com os meus amores, com os meus rompantes. Mas eu aprendi com todos eles. E uma das experiências minhas, e vendo experiências de outras, eu acho que tem que colocar primeiro os filhos em primeiro lugar. Porque senão os filhos depois crescem, vendo o exemplo dos pais. E aí a história se repete, porque aí vai ficar sempre nesse mesmo ciclo, tu entende? Então é ter consciência, né? Ter uma cabeça boa, maturidade, pra terminar, encarar o fim de um relacionamento, né? E partir pra outro, né? De uma forma saudável, sadia, que as crianças não sofram, que você sofra o menos possível, e deixar o povo ser feliz. Nós, mulher, no fim das contas, sempre nos estrepamos, amiga, não tem jeito. Eu nunca vou ficar contra uma outra mulher, principalmente nesse sentido, porque eu já vivi os dois lados da moeda. O lado daquela que perdeu, como o lado daquela que ficou com o rapaz. Mas eu tive a consciência, olha, eu sei que você era ex dela, sem muita esfregação, sem muito beijinho, porque eu sei que eu podia machucar, eu podia ferir, eu podia magoar aquela pessoa, que eu sei que poderia estar gostando ainda, ter algum sentimento por aquela pessoa. É questão de consciência, de bom senso, né? De maturidade. Aí vai de cada um, né? E a questão é amor, é partir pra outra. Ex, lugar de ex, é lugar de ex. Se não tem condições de ser amigo, pelo menos uma convivência pacífica, não é verdade? Tem que existir. Somos seres humanos racionais, então vamos botar a cabeça pra funcionar, esquecer um pouquinho mais do sentimento. Por mais que eu sei que possa ser difícil, porque quando a gente coloca amor, amor, quando se trata de amor, eu sei, porque eu amo um filho da mãe até hoje, aquele lá do Neck, fez a Elsa na bicha e tal, eu amo até hoje. Eu não consigo me desligar, é uma história mal resolvida, eu sei bem o que é isso, mas eu não deixo isso me abater não, meu amor, aprendi a me amar, me valorizar, e gostar de quem goste de mim. Então comece a gostar de quem goste de você, olha na frente do espelho, e passa a se amar. É a melhor coisa que você faz. Me segue lá no Instagram, arroba, Luísa com S e Marilac com dois Czinhos mudo, tá bom? Beijo no coração, e amor próprio é a base de tudo, amor. Ninguém vai te amar mais do que você tem que se amar. Fique com Deus.